Ao contrário de Pirinopes, que elogiei no programa anterior, no feriado Caldas Novas deixou a desejar. A cidade fervilhou de gente e de problemas. Havia fila para tudo, supermercados, pequenos armazéns e toda sorte de lugar era uma coisa só, sufoco. Só curtiu em alto estilo quem tinha bolso parrudo para pagar nos poucos resorts que cobram os tubos. De resto, são alto nos rincões do lago, próximo aos clubes, todos lotados, barulheira infernal, olho no olho. No mínimo, a cidade precisa reavaliar sua identidade. Nas piscinas encasteladas nos prédios, o barulho e a algazarra se misturou a dezenas de bailistas, centenas, fumando o tal de Vipe e tornando o ar pestilento ao lado de crianças. Pois é, proibido isso só no papel mesmo. Caldas Novas tem que reavaliar. Repito. Caldas Novas tem que reavaliar. Cefas. Caldas Novas tem que restaurar. Obrigado.